Caio Brasil apresenta A Voz do Coração O sentido do amor A maior revelação de teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti e contigo possa amar e servir aos outros sem procurar saber quem são e como são Emmanuel Tudo na vida tem um sentido Os próprios caminhos materiais o têm Setas diversas apontam para direções distintas Muitas delas opostas reclamando decisão para segui-las O mundo moral também se nos apresenta sob vários sentidos Por toda parte, vemos setas indicativas do bem e do mal Expressando respeito ou não às leis divinas O amor é uma dessas leis e possui, como tudo, o seu sentido próprio Sucede, porém, muitas vezes nos enganarmos acerca do verdadeiro sentido do amor Sinais variados Parecem a nossos olhos apontarem para o seu sentido real Contudo, quase sempre são luzes de fantasia que levam ao malogro o incauto que se deixa encantar por seu fulgor ilusório Como descobrir, então, o exato sentido desse sentimento que deve ser a seiva fecundante das almas? Como identificar o caminho que a ele conduz sem erros, sem decepções? Se queres realmente Desvendar o sentido sublime do amor Olha para dentro de ti Aosculta as tuas ânsias mais profundas Os reclamos do teu ser interior E lograrás Vê-lo no cume da própria consciência Que é o eterno refletor das leis divinas Mostrando-te o roteiro sublime da ascensão Pelo esquecimento de ti mesmo E pela busca da autodoação constante Sem ansiedades Sem exigências O sentido do amor É o sentido real da vida Pois Somente encontra a plenitude vivencial Aquele que aprendeu a amar Libertando-se dos conflitos Pela construção da paz Esquece-te Para aprender a amar Renuncia Para encontrar o amor Liberta-te de tudo Que te prende aos interesses Inferiores da personalidade E o sentido do amor Se apresentará Tão patente diante de ti Que caminharás na sua direção Sem receios Sem dúvidas Vivendo A sublime certeza Da posse De ti mesmo Mensagem Do irmão Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais De autoria de espíritos diversos Paz E bem Legenda Adriana Zanotto